Ou não, abelha? Aqueles tolos da universidade verão em breve que eu, Vans Stigma, sou o maior criador de abelhas do mundo! Gazeta da Universidade de Edge é a Universidade de Expulso Cientista Vans Stigma! Querem me tirar do meu laboratório? Minhas experiências são perigosas! Fique como um ser de abelha. Uma vez que virem como a minha fórmula controla as abelhas quadriplicando a sua produção de mel, vão ver comigo! Não! Espere, isso não deveria... Pare! Ai! Ai! Ai, 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 ai! Sai! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Não! Não! Ai, ai, ai! Ai... Ai! structures Over Asas? Eu... Eu tenho... Asas, É Ah, estou me sentindo poderoso Onipotente, um abelhão Sim, um abelhão Abelhas, venham a mim Para a esquerda Direita Ouçam-me agora Sou o novo rei das abelhas desta colmeia Sou soberano A minha cabeça está girando Preciso de comida Eu quero, eu quero mel Mel? Sim, preciso de mel Ah, me sinto melhor Mas isso não basta Eu vou precisar de paz Precisarei de paz, Bel Nessa noite você viu o melhor Pratique, hein, rapazes? Agora, deixa eu ver Qual é a melhor maneira de terminar uma emocionante noite no fliperama? Uma boa noite de sono ou incomodar Calloway? Caro coroa? Nada Só pode significar uma coisa Acabou-se meu suprimento de caramelos de mel Maravilha Esse aroma de caramelos de mel Quase posso conviver Atenção, cuidado Preciso de alguns Só sobrou um Me dá Eu vim primeiro, me dá, me dá É meu É meu Me dá Que beleza É tão bom Ah, seu abelhinho Eu tenho um problema com você Não tenho tempo a perder com ele Eu preciso de mais mel Preciso de tê-lo É, já dói É um máscara assaltando um mercadinho Tenho certeza Vamos prendê-lo Si, Tenente, parece que ele não tá carregando nada Deve ter saído pra dar uma volta Eu sei E eu sou uma bailarina dançando polka Vai parar no meio desse cruzamento de três, Tenente É mais um dos truques sujos do Máscara, Doyle Não existem trens a quilômetros daqui Não Nenhuma palavra, Doyle Ouviu? Nenhuma palavra Até logo, rapazes Não se esqueçam de escrever Agora, de volta ao ladrão de caramelos de mel Ora, o que temos aqui? Eu preciso ficar de olho em outras pistas Entendeu? Usina Derrubem os portões, meus zangões Marchem, não façam brisioneiros Não, por favor Não, deixem-me ir, por favor Confira um homem Agora, abra um caminho Ah, mel, mel Ouro líquido Doce néctar dos meus sonhos Mel Milhas e pilhas de caramelos de mel E são todos meus Eu quero mais Mais, 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 mais Eu quero mais Eu quero mais Mais Não Eu quero mais Não Não pode ser verdade Todo o mel Todos os caramelos Se foram Hoje eu estou triste Estou triste pra caramba Quando eu perco o meu amor Pareço uma corda Você está provando a todo mundo Que é muito chato Obrigado por notar Faz parte do meu show Mesdames, senhores Quer jogar pesado Prepare para ser respeitado Pessoal Ah, héro Vem, ô meus angois Ele foi vítima da picada da derrota Safra, excelente Preciso encontrar uma nova fonte de mel A minha, minha, minha sede Não tem limites Ei, para onde você vai, abelhinha? Estava ficando divertido Um grande ursinho de pelúcia Aposto que ele sentiu o cheiro de mel Que está sobre O meu corpo Ah, eu sou um caramelo de mel humano Pare Espere aí É tão fora de moda Usar casacos de pele nos dias de hoje Diga isso, meu jovem Hum, esse cara está bem gordinho, não está? Sim, essa nova superenzima deve funcionar Vou colocar um pouco no ferrão delas Para dar-lhes o poder de ajudarem a matar minha sede saciável Venham para mim, meus encantos Agora podem ir, meus angois E leve meu plano com vocês É mais um dia emocionante no trabalho, Milo Seja bonzinho agora, tá? Ah, eu não tinha visto a senhora, senhora Pima É, 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 bom, bom dia É, 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 senhora Pima Esperem um pouco, não é nada disso, olha É, é, é Nós não temos esse tipo de relacionamento Isso foi estranho E está ficando cada vez mais estranho Ai, que dia mais calmo hoje Ai, eu adoro o dinheiro de manhã Isso me realiza, é fantástico Eu sei o que você quer dizer Charlie, essa chatice também me aborrece Ah, não, você também? O que está vendo com todo mundo hoje, hein? Ah, Doyle, eu vou pegar esse desgraçado verde Nem que leve a minha vida toda E eu espero que tenha uma longa vida, senhor O que ele pensa que está fazendo? Eu não tolero pedestres displicentes, Doyle Eu vou matar esse cara Ei, companheiro O que você pensa que está... Ai, 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 ai Pare aí, eu... Eu, eu tenho que multá-lo também, Tenente Porque como o senhor mesmo disse Não há exceções... Mel, 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 Mel Saia de perto de mim! Espere um pouco. Eu já entendi o que aconteceu. Abelhas! Abelhas, Mario! Estão por toda parte! Estão por toda parte! Ei! Parece que são famintas. Que tal um pouco disso? As pimentas super ardidas do vovô máscara. Elas vão aquecê-las. Farão com que gritem, temem ao entrar e ao sair. Não, hã? Bom, então tem mais para mim. Mamãe! Como isso é bom demais! E mais! Mais rápido, Zangões! Preciso dessa comer funcionando no final do dia. Eu desejo mais mel! Não! E os estranhos acontecimentos continuam. Não só a população da cidade de Ed desapareceu, como também a companhia de graxa para carros e a fábrica de velas foram saqueadas. Ser roubada, hã? O caldo está engrossado. E o meu choteque também. Vamos ver aqui esses produtos a base de serra me levam, certo? Parece que tem uma pena bem ocupada. Você já meteu demais o nariz no meu pote de mel, imbecil? Não! Não gosto disso. Pedi para que se afastasse, mas agora está grudado. Eu acho que me deem mal. Não! Parece até que foi até a última gota. Que me dá sorte? Leve-no daqui e transforme-no num Zangão. Ser ou não ser uma abelha? Eis a questão. A resposta é não ser uma abelha. Para ser uma abelha, precisa fazer. E para fazer, precisa ser. Por outro lado, como dizemos em Jurapiranga... Dubinubinum! São dois, detenha-no! Ah, aqui temos um grupo bem festivo. Ai, 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 para, para! Olha, eu não sou desses não, hein? Olha essa mão, ai, ai, para! O que é isso? Hum, dessa vez me pegou! Ai, ai, ui, ai, ai, ai! Fiquei cheio! Falando em zombie, Nexus. Olha eles aí, Lorde! Desce então! Estou com fome. Preciso de... Mas, Bel, eu venci o intruso. Estou pronto para a batalha contra a brigada zumbidora de Sir Zombelot. Ai, o que está acontecendo? Isso não é justo! Essa armadura só tem lugar para um! E agora meninos vão ficar trancados no quarto até aprenderem a se comportar. Ouviram? E você, onde estão os seus modos? Cubra a boca quando... Precisa ser severamente disciplinado, meus jovens. Eu sou a pessoa indicada para isso. É, o problema está bem aqui na parte de trás da instrutora. Você... O que está acontecendo comigo? Estou... Não! 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 Aconteceu! Não sei o que aconteceu por aqui, mas tenho certeza de que você está por trás disso. Falta lá, Calloway! Eu tenho um bastão de croque com o seu nome em cima. Meu Deus! Dentista. Bem que eu avisei, Sr. Máscara. Espero que agora pare de comer todos aqueles doces. Oh! Tinho! Sabe onde eu posso encontrar comida para banguelas? Enganei! Alguém me segure! Alguém me segure!